Bil, boa tarde. Boa tarde. Você é o proprietário dessa propriedade aqui, né? É. E o que significa essa árvore aqui? Para que essa árvore? Essa árvore aqui eu ganhei do IPA lá do Banco do Nordeste. Ah, do Banco do Nordeste. Pô, eu ganhei e plantei essa árvore aqui. Eu não tinha conhecimento dessa árvore não. Aí eu falando com o IPA, dizendo que estava muito ruim de produzir a verdura orgânica, né? Sim. Para não trabalhar com veneno. Ah. Aí a mulher falou, vou trazer um pé de água aqui que você vai fazer o remédio para afastar as pragas. Mas que interessante. Aí essa folha aqui, a folha dele, você pode tirar. A folha dele? É, tirar a folha e botar dentro de um balde d'água. Aí deixar curtir. Aí depois você pega o xixi da vaca. Ah. Uma vaca que dê leite, né? Que estiver dando leite. Que estiver dando leite. Aí pega o xixi da vaca, mistura com essa água do nis. Ah. E passa em qualquer plantação, mata qualquer lagarto. Misturado o xixi da vaca com a água. A folha? É, a folha botada de moio na água, né? Com os galhos, com tudo. É, só a folhagem. E a folha? E a folha? E a folha você espera de cimentar. Quando a cimenta estiver madura, você colhe a cimenta, os carocinhos. Aí pode triturar no liquidificador. É. Certo? Pode triturar no liquidificador e pegar aquele óleo, guardar, para botar em uma bomba com água e aguar as verduras para matar a lagarto. Agora eu queria saber o nome dessa árvore aqui. É o nis, né? O nis? Eu conheço pelo nis. Nis? É. Nis. Eu conheço pelo nis. Ah, tá, tá bom. Se você tiver uma criação de carneiro, quiser dar a folhagem, a casca do cimento dele, quando você moer para tirar o azeite para matar a lagarto, você pode pegar aquela casquinha e dar para os carneiros comer que mata velho. Ah, tá. É o nis? É o nis. É o nis. Então nós vamos dar mais uma olhada aqui. Ali está aquela senhora ali que ela está plantando o cimento de coentro. Coentro? É branca. Ela mora lá no Cafundó. Ah. Aí eu estava sem ninguém aqui para trabalhar comigo e falei com ela, ela aceitou, ela está trabalhando aqui para mim. É, entende bem de verdura, de horta ou já está pegando assim a prática agora? Ela trabalha no campo, né? Com agricultura, com milho, com feijão, né? É. Aí agora ela está traquejando assim. Desenvolvendo essa parte, né? Desenvolvendo essa parte aí. Ah, bom. Então ajuda aqui a trabalhar aqui nessa horta, né? É verdade. Uma horta dessa precisa muito de uma mulher para cuidar, né? Precisa, precisa. O homem não tem tanto aquele. É. É, tem mais jeito. Aquele jeito. Eu estou vendo que tem mais jeito. Está tendo mais jeito aqui. Aqui ela plantou hoje, né? Ela está plantando semente de? É, semente de coentro. Semento de coentro. Aqui a cebolinha de folha. Ah. Aqui a cebola de novo. Esse coentro que já está perto de sair. Já tem outro na senda. Viu? Aqui a água não é problema, né? A água graças a Deus aqui é suficiente. Aquele poço, aquele poço que fica ali atrás ali. É um cacimbão. É um cacimbão, né? Está bom, Branco. Vai lá. Até mesmo. E... Essa aqui é a pequena Laís. A fia de branco, né? A fia de branco isso aí? É. Ela vem da escola e fica aqui. Ah, está bom. Aí fica por aí brincando. Está legal. Isso aqui é a pimenta? Isso aqui é um pé de pimenta. Dentro de moça. Dentro de moça? Não. É de cheiro, viu? É de cheiro. Mas não tem muito... Ela não arde muito, não. Não é daquela que queiba, não, né? Não. Dentro de moça ela arde muito. E essa caixa d'água não falta água, né? Não falta não. Graças a Deus é suficiente água. É. Do seu poço aí? Do cacimbão. O cacimbão ali é muito bom. É. No outro ano. Esse verão. No começo de 2015. O verão foi muito puxado esse ano. É. Foi puxado. Foi muito puxado. Aí foi pro meio de São João. Foi pro meio de São João. Até maio aqui não pingava. Quer dizer, junho, né? Junho. São João é junho, né? Até maio aqui a água não pingava. Então todos os cacimbão secou. Ah, tá. Só que ficou esse cacimbão aqui. E outro ali do menino. O menino de dez horas secava. Dez horas. Ah, tá. Aí mantive aqui. Água pra todo mundo. Nesse poço. Aí eu vi que ali tava sendo pouco. Que não tava dando pra vencer o povo tirando lá na corda. Liberei aqui nessa caixa d'água pra pegar na mangueira. Então nós estamos no mês de dezembro, né? É. Estamos no mês de dezembro. É. A seca tá começando agora. Mês de dezembro e com essa plantação maravilhosa aqui que você tem. Que pra você não tem tempo difícil aqui, né? Não, graças a Deus não. É. Tem tempo difícil. Vamos, vamos lá para a horta do milho, né? Milho. A plantação do milho lá. Tem uma Toyota ali parada. Eu tô tentando agora. É. Arrumar uma caixa d'água com o prefeito. Até o rapaz tá querendo conversar com o senhor? Não, ele tá esperando uma mulher ali. Ah. Esperando. Eu tô tentando arrumar uma caixa d'água com o prefeito. Pra botar ali, pra botar uma torneira pro povo pegar água. Ah, uma torneira pra beneficiar o povo, né? Beneficiar o povo, porque o povo precisa de água, né? Além disso, você ainda ajuda. Com certeza. Você divide o... Divide ainda a... É. Muito bom, rapaz. E aqui... Ainda tem uma criação de... De... Isso é burguesa. Burguesa, né? É só umas burguesinhas que tem aí pra cantar, né? É um pouco de tudo, né? E o milho aqui? Esse milho eu quebrei essa semana. Qualidade de milho que é esse? É o 10-51. Como é que é o nome? 10-51. 10-51 é o nome do milho. É. Mas ele fica baixinho aqui por causa da seca. É por causa da seca, por causa da qualidade dele. É a qualidade dele que é assim. Ele é ligeiro, né? Ele não cresce muito mesmo, né? Agora aqui ele não cresceu muito aqui porque eu plantei um feijão carioca. É. Aí com 15 dias eu plantei o milho. Aí o feijão cresceu e cobri o milho. Cobriu o milho. Aí assombrou o milho, pô. Ah. Aí depois que ele tirou o feijão foi quando ele se saiu, né? Saiu. Mas verde assim... Já tá terminando a safra. É. É porque eu já tirei essa safra aqui. Aí você já vai plantar outra depois? Já tem outra aí. Mas já tem outra aqui chegando. Ah, já tem outra chegando. Já tem outra aqui bonecando, né? Essa aqui tá com quantos... Quantos meses? Esse aqui ele tá com 60 dias. 60 dias. Já tá penduando. Tá soltando a boneca. Daqui a 18 dias tá maduro. 18 dias? Daqui a 18 dias tá maduro. Mas rapaz... É... Não existe dificuldade, né? Não existe dificuldade. Vejo que ele tá mais alto do que aquele. Tem um pé mais grosso. Agora... É, exatamente. Esse aqui foi plantado livre. Não teve nada pra imprensar ele, né? Você coloca o que aí? Badubo? Aqui é o esteco de galho. Esteco de galho. É. Aí planta o milho, bota dois caroços no milho e cobre com o esteco de galho. Esteco de galho. Se não cobrir com o esteco de galho, a gente cobre com o esteco de galho. Ainda no verão é melhor ainda que o galho. Mas numa época dessa... Nós estamos em novembro, né? É, aqui tem um pé de maracujá. Mês de novembro... É impossível se ver. Aqui, velho. É. Aqui tem um maracujá, né? Olha que benção. Que beleza, olha aí. Certo? Olha aí. Isso aí você... Você planta ele, aí passa seis meses pra botar. Aí depois que ele começa a botar, é dois anos botando. Dois anos botando. É. Isso você tem que ter o trato nele, né? Tem que ter. Feijão... Feijão... Feijão de... Feijão de corda. Feijão de corda. Feijão de corda. Feijão de corda. Então é isso aí. A gente vê... O esforço, né? O esforço aqui. Aqui eu já estou acabando de quebrar esse maduro, né? E o feijão, desculpa. E o feijão... Tá acabando de sair também. Já deu o feijão de corda aqui, já colheu. Aí eu vou mandar limpar e plantar outro. Amanhã, né? Amanhã já vai... Já vai limpar isso aí. Pra plantar outro. Ah, isso aqui amanhã já tá limpado, hein? Já vai limpar, já vai limpar. Aí vem o quiabo também ou não vai? Aqui eu já tô tirando as mangueiras, né? Isso aqui, essa mangueira tá estragada ou não? Não, eu tô tirando que é pra limpar, passar a enxada. Mas ela vai aproveitar essa mangueira seca? Ela tá boa. Parece que ela tá ressecada. Ah, não. Ela tá boa. Isso é só... Eu tô tirando ela que o porro não cortar, tá enxada, né? Desenrolar ela e... Quando for limpar o mato, limpar a mangueira. Muito bom, rapaz. Aqui tem... Tem um feijão aqui safrejando, né? Tem um feijão já safrejando aqui. Tem um feijão aqui, sabe? Aí você vende um mole de feijão desse... É por mole por quilo? Eu vende por quilo. É por quilo? Três real o quilo? Três real o quilo na base. Três real o quilo na base. E aí uma coisa... Aqui já tem um milho plantado pra madurcer aí no final do ano. Já tem um milho aqui, né? Na semana de ano esse milho tá maduro. Então você tem um milho colhendo. Tem um milho. Tem um milho que daqui dezoito dias ou vinte dias... Tá maduro. Tá maduro e tem esse aqui que tem quantos meses? Esse aqui tá com praticamente quatro semanas. Quatro semanas. Ele tá maduro na semana de ano. Semana de ano já tem milho aqui também. Então são três... Três... Três fases aqui do milho. Três fases, é. Exatamente. Olha... Com medo de um coco desse cair na cabeça. Porque não é fácil, né? Vamos ficar... Se um coco desse cair na nossa cabeça aqui... Aí a gente vê a estrela e até a lua, né? Junto, né? É... A gente vê até a estrela e a lua junto também. É de presente. É verdade. Mas muito bom, né? Muito bom o rio. Aqui, velho, eu passei... Nesse São João passado. Que vai fazer um ano, né? É... É... O pessoal fala São João... Lá o pessoal... É meio de ruim, mas... Mas é... Corresponde a São João. Porque... Junto passado aqui, a seca era muito grande. Chegou mais, sem chover. Meio de mais, sem chover. Sem chover. Eu dando água aqui a todo mundo. Arara, de um lado e outro aqui. Os dois lados do lugar era pegar água no meu cacimbão. Cacimbão ali, acho que ali, né? Era o cacimbão. Cacimbão. Vinha gente de Pedra Tapada, vinha gente do Cachundó. Pegava água aqui. Toda essa região aqui. Pegava água aqui. E de limoeiro a saguadinho. Ninguém aqui tinha um pé de milho. E com a água do cacimbão eu dava água a todo mundo. E eu tirei sem mão de milho aqui. Sem mão de milho aqui. Então acho que isso é o milagre de Deus, né? O milagre de Deus e... É... E a gente acreditando nele, né? Com certeza. Crendo nele, ele... Ele... Ele complementa. Então aqui chegamos nas margens do rio Capibaribe. E ainda tem um pouco de água aqui, né? É... Como estamos vendo aqui. Mas já está acertando. Um pouco dessa água, mas... Isso aqui acho que não tem peixe, não tem nada, né? Tem um peixe, mas um pouco pouco. Tem. Esse ano ele já secou, né? É. Ele já secou e pegou essa água de novo, mas fecha pouco. Então vamos finalizando aqui, essa primeira fase aqui. É. Nós temos um... Tempo aqui, né? Mas nós estamos... Bom... Nós estamos vendo aqui já. Olha... Aqui não passa enchente há quanto tempo, viu? Aqui passou uma enchente grande aqui em 2011. 2011 passou uma enchente grande aqui. 2011. Grande. Foi. Grande. Mas não que foi até na... Lá naqueles prédios lá. Foi até na Vila Coqueira lá. Em 2011? Em 2011 ali a água ali deu um metro. Em cima dessa terra. Ah, tá. Então eu achava... De lá para cá passou uma enchente. Eu achava que era mais tempo que tinha chovido aqui. Nesse ano ela deu uma estreinha. Só fechou os furos. Só mesmo. O sol tá bem assim... Chegando já... Agora... O horário agora... Que hora aqui é no seu lobo? A hora aqui... A hora aqui é... É quatro e quarenta. Dezesseis e quarenta minutos aqui. Horário... Horário normal aqui no Nordeste aqui. Ali uma passagem molhada. Então muito boa tarde. Foi um prazer aqui mais uma vez. Porque já três anos que a gente faz esse serviço aqui. E a gente... E a gente só... Só tem a ganhar. Porque a gente divulga, né? E aqui é seu Zezinho. É seu Zezinho. É seu Zezinho. É seu Zezinho. Camarada forte. Forte. Fraco. Forte e valente. Cabra macho. Então boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde. Araras. Pernambuco. Sempre apareço que é um prazer aqui. Limoeiro. Aqui município de Limoeiro, né? É município de Limoeiro. Brasil. Valeu. Valeu.